Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Wacky, galera, bem-vindos de volta a Europa Aniversários 4, jogando aqui com Asturias, mais que o prazer de vocês comigo. Galera, eu tava dando uma olhada aqui, olha que ideias maravilhosas que Asturias tem, tá? Deixa eu mexer pra parte de conversão. Mais um missionário, tá? De cara, você já ganha um missionário, puff. Você ganha um mercador a mais, ok, ok, meio meh. National Manpower é quando você completa tudo, né? Ok. Meh também. Só que, olha só, Province War Score, menos 15% de Province War Score. Maravilhoso isso aqui, isso aqui combate com as ideias diplomáticas lá, isso aqui fica infinito, tá? Mais dois players of two and fate. Quando você converte, basicamente não vai ter... Você vai ter o seu unrest bem diminuído. Um diplomata a mais, bem interessante. Um colonizador a mais, interessante também, interessante. Se você estiver na parte de colonizar e tudo mais, faz muito sentido. Talvez a gente colonize nessa campanha, fazer uma campanha um pouco mais longa, né? Missionário de 12%? Muito interessante, tá? Você ganha um missionário a mais e 2% a mais de missionários de 12%. Basicamente, você é o rei da conversão. Monte Autonomy Change, que é muito bom. E Good Produced, 10%. É uma nação que você pode ver que ela não tem ideias militares nos seus grupos de ideias. Mas é uma nação que eu, em particular, considero extremamente poderosa, tá? Extremamente poderosa, de verdade. Talvez a gente colonize. Talvez, talvez. Talvez faça algum sentido aqui colonizar, tá? Talvez eu vá com o meu grupo de ideias padrão, tá? Vamos dar uma olhada aqui. Vamos ver o que acontece, tá? Deixa eu diminuir a velocidade. Agora, galera, eu tenho que ter paciência. Eu tenho que ter paciência e aproveitar oportunidades. Não tem muito que eu possa fazer, não, tá? Eu tenho poucos diplomatas disponíveis. Tenho pouca coisa aqui acontecendo. Quem me anunciou como seu rival? Galícia, ok? Galícia, então a gente coloca você como rival também. Por enquanto, eu poderia colocar Granada. Não teria problema nenhum. E o outro cara, talvez, Lansing. Lansing, faz sentido, ok? Acho que faz sentido. Esses rivais aí. Você me colocou como rival. Eu tenho que ficar muito de olho com o que esse cara vai se aliar, tá? Vou ficar muito de olho. Muito de olho nisso. Meu tratado de paz com ele vai até 52. Então, basicamente, eu estou 5 anos sem fazer nada. Em 5 anos, eu não consigo fazer nada, basicamente, tá? E eu tô torcendo pra essa guerra aqui. Uau! A França não vai lutar contra a Inglaterra, não. Sem chance. Porque ela teria que enfrentar a Inglaterra, Portugal e Áustria. Acho bem difícil. Acho bem difícil. Acho que vai demorar a acontecer. Eu tenho que aproveitar as janelas aqui, galera. Esse aliado com Geneva e Nápoles. E é Junior Party. E tem Aragão como... Navarra como Junior Party, ok? Você tá em guerra, aparentemente. Takano Savoy. Takano Savoy. Perfeito. Você tem 24k de exército. Ok. Interessante. Tem coisas ali que a gente tem que ficar de olho, né? Eu vou começar a subir meu exército aqui. Começar a subir. Eu quero ter um exército aqui, pelo menos. Falta grana. Falta grana pra fazer isso, tá, galera? Falta grana. Mas tá ok. A gente tá fazendo algum dinheiro mensal, né? Não é o melhor dinheiro do mundo. Mas é uma bela grana pra quem tá com dois advisors já. Pra quem tá com dois advisors. Tá bem interessante essa grana aí. Essa herdeira aqui, tá? Se eu tiver oportunidade, eu vou chutar ela. Eu não quero manter ela, não. Eu... Eu deveria enrolar um general. Grande verdade é essa. Eu deveria enrolar um general. Mas eu não vou, não. Com o meu herdeiro aqui, eu coloco esse cara pra treinar aí. Boa. Basicamente isso. Coloca mais um... Mais uma infantaria ali. Perfeito. Desse militar desses caras. Vou deixar todo mundo passar. Eu quero ser amigo de todo mundo aqui. Ah, God's sake. Fala sério. Portugal atacou os caras. Ah, Portugal. Não atacou os caras, não, cara. Não atacou os caras, não. Vai ficar bem ruim pra mim. Vai ficar bem ruim pra mim. Eu só vou poder atacar a castela em 62, tá? Eu só vou poder atacar a castela em 62. Até lá, eles já se recuperaram infinitamente. Bem ruim, galera. Bem ruim. Bem ruim. Sobre o edifício em 50% mais barato. Pode ser. Tanto faz. Bem ruim isso que aconteceu. Não foi nada bom. Deixa eu olhar outra coisa aqui. Interessante. Eu poderia liberar Leão. Tá? Poderia liberar Leão. Declarar uma guerra de reconquist contra... Uau, o Aragão tá destru... Não, quem tá? Polônia, Milão, Guerreiro. Ok. 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 É mais uma guerra... Mais uma guerra punitiva. Tá. Ah, eu preciso... Eu preciso liberar Leão. Senão eu vou perder territórios aqui. Pode me dar um belo problema. Pode me dar um belo problema. Mas eu preciso liberar Leão. Eu preciso. Eu simplesmente preciso. Tá? Senão o Leão vai ficar gigantesco aqui. Bom. Não seria tão ruim assim. Mas... Mas whatever. Vamos fazer isso. Libertei Leão. Ele já tá com 33 de Liberdesire por algum motivo. O cara tem duas provistas e tá com 33 de Liberdesire. What the fuck? Deixa eu ver quanto de grana que ele começou. O cara começa com 50 de dinheiro. Que jeito. Nem eu tenho 50 de dinheiro. E eu posso colocar aqui como inimigo agora Provence. Maybe. Maybe. Provence tá do outro lado do mundo aqui, certo? Yep. Vamos colocar eles mesmo. Ah, não sei. Eu vou dar uma segurada. Vou dar uma segurada pra ver. Ah. Maldito Portugal. Maldito Portugal. Royal Marriage. Royal Marriage é importante aqui pra gente. E Improving Relations. Tá? Agora é ruim. Porque Aragão e Portugal são progresso. Principalmente Portugal que tem aliança com Inglaterra, tá? Aragão tem aliança com quem? As alianças de Aragão, pior que são piores do que as alianças de Portugal. Aragão nesse momento tem 33k de exército. No total do lado dele. Na verdade 40k. E aqui tem 37. Não, aqui tem um pouco mais. Aqui tem um pouco mais. É, a coisa ficou feia, galera. Eu preciso de aliados. Eu preciso de aliados. Vamos fazer... Você tá desejando meus lugares? Quero. Obviamente quero. Melhorar a relação com esse cara aqui também. Eu realmente preciso de aliados. Quem são seus inimigos? Hungria, Savoy e França. Tunísia, Granada e Marrocos. Ok. Seria sábio da minha parte melhorar minha relação com a França. Tipo, muito sábio. Ok. Perder esses 15 pontos aí. Seria extremamente sábio fazer isso. Tá. Eu provavelmente em algum momento vou ter que declarar uma guerra contra Aragão aqui. Mas sem a ajuda da França e companhia aqui vai ser bem difícil. Deixa eu fazer mais dois rendimentos aqui. Perfeito, ok. Cara, eu tô com medo, tá? Tô com medo dessa guerra aqui. Porque o que que acontece? Eles podem dar todas essas províncias aqui pra Leon. E eu começar a ter problemas com o Leon. Com o Liberdesire. Eu realmente tô com medo dessa... Desse problema aqui. Isso tem Aragão, Inglaterra e Áustria como inimigo. Eu... Se possível eu colocaria Aragão, mas é tipo, impossível. Vou colocar aqui Aragão me ameaça. Quem sabe a França comece a me olhar com outros olhos. Ah... E talvez que Portugal me ameaça também. Me sentindo ameaçado por Portugal. Socorro! Ajuda-me! Ajuda-me! Ah... Você me odeia. Não vai rolar. Cara, Portugal só tem... Nações nada a ver com o inimigo, né? Nações sunes. Tá ok. Dá pra fazer mais um rendimento aqui? Na verdade eu acho que eu estou quase no meu limite, né? Não, não tô não. Não tô não. Não tô não. Fazer mais um aqui. Perfeito, ok. E quando possível eu vou levantar um exército de mercenários. Essa Free Company aqui, tá? Deixa eu fazer uma bela diferença pra gente. Cinco, seis... É, vou ficar exatamente no meu limite. 45 Ducatos Mensais. Tá tranquilo. Dá pra gente segurar aquilo ali. E agora apareceu, né? Castela e Portugal. Não, esse já estava. Esse já estava. Ok. Seria maravilhoso conseguir declarar guerra em Castela, mas... Não dá por enquanto. Poderia declarar uma guerra de reconquista pra Leon, né? Seria bem interessante. Cara, eu preciso muito da sua aliança, França. Você não tem noção como eu preciso da sua aliança. Você deveria também parar de me odiar, tá? Seria bem interessante você parar de me odiar. Eu tenho um cara do Improved Relations aqui. Ele custa um Ducato Mensal. Eu tenho esse Ducato Mensal. Ok. Eu vou colocar ele aqui só pra levantar essa relação com a França mais rápido. Galera, realmente aqui tá me odiando. Não é legal isso. Não é nem um pouco legal. Tô ficando amedrontado aqui, galera. Tô ficando amedrontado. Deixa eu ver se dá pra... Ainda não apareceu. É... Aragão vai ser um problema. Mesmo com o Royal Marriage, eu ainda não conseguiria aliança com ele. Mas caiu pra 68. Chance de aliança com ele. Cara, a França, se eu perdesse menos mil, porque ela me odeia, tá? É possível. É possível. É possível fazer aliança com ela. É bem possível. Bom, talvez não tão possível assim. Mas existe uma chance. Existe uma chance. Você deveria melhorar a relação comigo, né? Melhorar a relação com Veneza, cara. Não, melhora aqui comigo. É nóis. Tamo junto. Tá doido? Minha reputação diplomática não é das melhores? O que eu fiz? Não fiz nada demais. Legitimidade tá muito baixa, ok. Eventualmente vai subir. Eventualmente vai subir. Os caras deveriam me amar. Tá 18%, ok. Dois liberdesign significa que eu consigo ativar isso aqui, né? Aliás, isso aqui. Ah, não. Cadê? Isso aqui. Não. What? Ah, isso aqui. You were trained. Habilitar de retrate, porque, né? Eu não quero perder um dinheiro aqui. 1.18 catos nesse lugar. Uau. Tamo rico. Montando uma grana aqui. Perfeito. Seria talvez interessante também fingir que nós estamos pagando um pouco menos de manutenção. Acho que não dá pra fazer isso ainda. Tá bom. Agora é um jogo de paciência, galera. Não tem muito que eu possa fazer, não, tá? Realmente não tem muito que eu possa fazer, não. Então, os caras bateram na Inglaterra. Bateram, bateram feio. Não devolveram os territórios de Aragão. O que é maravilhoso, tá? Fiquei com muito medo deles devolverem o território de Aragão. De Aragão não, de Leão. Mas, felizmente, não fizeram isso. Isso é muito bom. Um de base tax. Um de base tax. Um de base tax. Por menos power ou por dinheiro? Quanto de dinheiro é? 17 do caso. Vamos por menos power, né? Vamos por menos power. Men power tá custando mais barato que dinheiro aqui, ultimamente. Ok, ok. O Vern. Perfeito. Eu quero... Eu quero levantar... Cara, eu tô muito alto moral. Um pouco de 18. Tá. Eu preciso levantar essa companhia mercenária. Isso aqui é meio que obrigatório. Vou ter que ter a companhia mercenária aqui de vênios do jogo. Não tem muito que eu possa fazer, não. Vou dar tech up. Com certeza. Dei de prestígio. Com multistabilidade. Cara, multistabilidade é bem melhor, né? Multistabilidade é coisa linda. Com multistabilidade. Por que eu não tô fazendo pontos administrativos? Ah, eu acabei de pegar tech. Ok, ok, ok. Acabei de pegar tech. No próximo nível tecnológico, a gente já pega a nossa... A nossa... Nós já habilitamos nossa ideia pra colonizar. Sim, eu vou com colonização aqui de início. Talvez eu tenha 8k de exército. Como? Beleza. Eu vou criar minha companhia aqui. O mais rápido possível. Let's go. Perfeito. Apareceu em Brace ali. Se não me engano, minha missão é colocar isso aqui pelo menos nível 5, né? Deixa eu colocar... Cadê? Encore Development. E vamos clicar aqui duas vezes. Um, dois. Perfeito. Legal. Ganhei a grana. Ganhei tudo ali. Tranquilo. Maravilhoso. Quando que eu posso clicar de novo? Eu posso fazer somão de dieta de novo. Vamos fazer. Vamos pegar território pra mim. Certo? Seis lendo. Perfeito. 60%. Muito bom. Ahm... Que lugar é esse? Que lugar é esse? Aqui embaixo. Aqui embaixo. Sabe o que que daria pra fazer? Por favor, justifique essas coisas aí pra mim, ó. Meu querido... Amigo. Eu quero muitos lugares aqui também pra libertar mais uma sala. Seria interessante. Tá. Isso aqui não vai acontecer. Em parte de 25% não vai acontecer. Base Production de novo em Cantabria. E 5. Vamos pegar isso aqui. Cantabria. Tá aqui. Base Production. Disso aqui. Meio meh. Mas pelo menos é mais barato fazer aqui. Ah... E eu ainda não habilitei o desconto, né? Uns 10% de desconto. Então... Tá valendo. Vou continuar treinando esse exército aqui. Subindo um pouquinho de... Ah... Army Professional. Você deve estar se perguntando... Ah, cara. Mas se não tinha 1%, o que que caiu agora? Caiu porque... Ah... Eu criei mercenários, tá? O fato de criar mercenários fez isso. Ah... E eu posso criar mais um regimento aqui. Vou criar mais um. Me ajudar a subir mais rápido ainda. Esse lugar aqui me dando grana é maravilhoso. Milão tá fazendo alguma coisa. O que foi, Milão? Se realmente não sei. Cara. Poderia parar de me odiar. Tipo... Vamos pegar 100 de opinião. Vamos pegar 100 de opinião. Aí você vai parar de me odiar, né? Imagina eu. O que é isso? Oral of Arms. Não, eventualmente a gente vai pegar isso aí. Não agora. E... Aqui eu vou ter que colocar como inimigo. Talvez Castela mesmo. Talvez eu tenha que colocar Castela como inimigo. Quem são seus inimigos? Castela. Inglaterra, Tunísia e Granada. Quem tá te atacando? Nápoles. Mais uma guerra punitiva. Os caras tão muito ferrados. Aragão tá no meio. Oh crap. Oh crap. Isso é ruim. Aragão tá no meio. Mas tudo bem. Tudo bem. Fazer o quê? Hum... E vamos colocar Castela aqui. Acho que faz sentido colocar eles como inimigo. Eventualmente nós vamos declarar guerra nele. Vai demorar? Vai. Com certeza vai. Mas eventualmente vai acontecer. Eventualmente vai acontecer. Galera toda ali na colisão. Castela com problemas de... De rebeldes. Eu adoraria declarar guerra neles, mas... Vai demorar um tempinho. Até 62. Ok. Enfrentar em 51. 52. Eu acho que acabam alguns tratados de paz que eu tenho. Tá. 52. E seria maravilhoso se eu conseguisse... Declarar guerra nesse cara. Tá. Esse cara aqui seria bem interessante se declarar guerra. Tá. É um dos caras que possivelmente eu poderia... Eu conseguiria declarar guerra. Ah... Você ainda me odeia? Você ainda me odeia? As comunidades de Nápoles. Pode passar. Inclusive Nápoles. Se você quiser me dar uns territórios aqui. É nóis. Tá. Tranquilo. Eu já estou no meu limite de exército. Já estou. Perfeito. Não vou forçar aqui não. Então o cara do Prestige. Perfeito. Ok. Eu preciso lutar algumas guerras. Isso é verdade. Tem mais cara de volta. Infelizmente aqui eu ainda não consigo declarar guerra. Consigo. 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 Boa. Tunísia viria. Tunísia viria. Tunísia vem por muito. Você está em guerra contra Tunísia também? Tá. Ok. Eu vou esperar. Vou esperar que Portugal provavelmente... Portugal provavelmente vai dar um jeito. Portugal provavelmente vai dar um jeito. Será que ele vai dominar isso aqui tudo? com um certo receio aqui. Eu acho que eu não deveria perder muito tempo aqui. Portugal não está nem perto de vir para cá. Ele domina isso aqui. Domina isso aqui. Está fazendo SIG aqui. Na capital. Hum. O problema é que eu não teria meios. Não teria como lidar com a Tunísia. Tá. Seria impossível. Fazer isso. Mas em compensação seria bem interessante. Garantir. SIG nesses dois lugares aqui. Vamos ver se Portugal termina isso aqui. Eu acho que ele vai fazer SIG no restante. Então tem isso. Vamos declarar nessa guerra. Vamos declarar. Vamos declarar. Vamos declarar. Preciso desses territórios. Preciso desses territórios. Oh crap. Fala sério. Está zoando. Vou ficar aqui. Ruando. Tudo bem. Fala sério. Não vai dar? Vou perder aquela batalha ali. Está zoando. Perdi. Uau. Beleza. Esse aqui vai. Tem seis regimentos ali. Isso me dá um certo medo. Vou trazer os mercenários para cá. Vocês. Vocês podem ficar aqui também. Importante ter uma superioridade aqui. Eu não vou atacar aqui. Eu acho. Talvez eu tenha que atacar. Talvez eu tenha que atacar. Vou atacar ali sim. Porque a diferença de moral é nossa. Informe desire. Pode ser. Cara. Inclusive eu quero melhorar a relação com os dados papais. Porque eu quero muito abusar da cúria. Tá. Eu realmente quero abusar da cúria. É. Vai ser um processo importante aqui para a gente. Perfeito. Ok. Você. Vocês. A Tati. Free Company. Free Company. Por favor venha para cá. Perfeito. É isso. Vamos trovar essa batalha aqui. Vamos trovar essa batalha. Tomara que não levante mais nenhum exército. Oh. Crap. Como que o cara chegou primeiro? Fala sério. Jogo Troll. A gente ganhou por muito pouco aqui. Tudo bem. Deixa eu tentar fazer stack wipe. Type wipe feito com sucesso. Ah. Tá zoando. Filho da mãe. Você esperou fazer stack wipe no cara. Para vir dominar o território. É um filho da mãe. 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 É isso que esse cara é. Esperou. Eu. Eu odeio você. Eu odeio você. Até que up aqui. Olha lá. Ah. Tudo bem. Acontece. Acontece. Deixa eu te consolidei aqui galera. Vou passar esse exército para cá. Esse exército para cá. Eu acho. Você tem que ficar de olho na Tunísia. Eu não sei como Portugal vai fazer. Eu tomei vários territórios aqui. Agora. Eu tomei alguns territórios aqui. Agora. Eu. Realmente quero ver. O que ele vai fazer. O que está rolando. Castelo está fabricando claims em mim. Inclusive. Castelo. Eu preciso fabricar claims em você também. Não necessariamente. Mas. Mas seria interessante. Tenho 10 anos para fabricar claims em você. Eu acho que está ok. Dá para a gente fazer alguma coisa. Vamos ver se esse cara já gosta de mim. Ele já faz real marriage. Isso é bom. Isso é bom. Isso é bom. Estou em guerra. Ok. Ok. A França gosta de mim. Yes. A França gosta de mim. Portugal gosta de mim. Não. Portugal ainda está com a atitude. Hostil. Caramba. Portugal. WTF. O que eu te fiz cara? Vai para lá. Beleza. Deixa eu espalhar esses exércitos aqui. Está espalhado. Cara. Você deveria estar aqui. Esse cara deveria vir para cá. Esse cara deveria vir para cá. Eu deveria estar assim. Por quê? Porque eu coloco os mercenários na zona de mais perigo. Se eu perder os mercenários. Não é tão doido assim. Eu prefiro. Perder os mercenários. Eu prefiro perder qualquer outra coisa. Se eu der nada. Acabou. Perfeito. E agora Portugal. Sinceramente. Acho que Portugal tem que vir lidar com a Tunísia. Pelo menos essa é a minha esperança. Eu não conseguiria lidar com a Tunísia. Não conseguiria. Eu preciso de mais um Warscore aqui contra esses caras também. Se eu quiser fazer qualquer tipo de coisa aqui. O lado bom é que a Tunísia só tem 10k de exército. Então não precisa me preocupar tanto. Portugal provavelmente quer todo aquele território ali. Geralmente ele pega esses territórios aqui. O que vai rolar? Seria interessante ter Murcica. Para mim. Seria bem interessante. Talvez eu vá um pouco mais agressivo aqui. Nesses territórios. Talvez eu vá. Talvez eu vá. Uma das coisas que eu adoraria antes de mais nada. Seria pegar a minha tecnologia. Se der eu vou pegar. Os outros derps entraram na aliança com a Tunísia. Interessante. Interessante. Bem interessante. Talvez Portugal tire essa aliança. Olha só. Ô Leon. O que você está fazendo o cara? Está zoando? O cara está zoando. Ô Leon. Dá para parar com essa porra aí? Ô Leon. A Tati. A Tati aqui. A Tati. A Tati. Pronto. Fica aqui. É nóis. Não faz mais não. Faz mais não. Fica aqui comigo. Ok. Galera. Vou encerrar. Tá? Vou encerrar esse episódio. Acho que nós aproveitamos uma oportunidade aqui. Provavelmente mais oportunidades serão dadas. Tudo bem? Meu nome é o Waka. Mais que um prazer ter vocês comigo. Aquele abraço. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.